Boa tarde e bem-vindos ao nosso programa de gestão governamental. Estamos agora na nossa sexta e última aula. Então, na aula passada, nós tratamos sobre as operações extra-orçamentárias e as operações intra-orçamentárias. Também falamos sobre o início do encerramento do exercício com relação ao mês 13. Então, nesta nossa última aula, nós vamos tratar do encerramento mesmo, ou seja, do mês 14. Então, vamos dar boa tarde ao nosso professor Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Claire. Boa tarde a todos. E como a Claire disse, hoje nós vamos tratar do encerramento mês 14. No encerramento mês 14, nós vamos ver o encerramento das contas 3 e 4, dos grupos 5 e 6, e das contas de controle orçamentário também, que vão ter que ter os saldos zerados neste mês de encerramento. Então, por conta disso, nós vamos trabalhar hoje no plano de contas. No ativo, no ativo compensado, nos grupos 191, 193, 192, 195, 99, que são o que? Execução orçamentária, execução da programação financeira, fixação orçamentária da despesa, execução de restos a pagar e outras compensações. E vamos trabalhar também no ativo, no passivo, desculpa, nos grupos 241, patrimônio capital, 291, previsão orçamentária da receita, são as contrapartidas do ativo, né? 292, execução orçamentária da despesa, 293, execução da programação financeira, 295, execução de restos a pagar e 299, outras compensações. Vamos trabalhar também com o grupo 3, despesa, grupo 4, receita, grupo 5, resultado orçamentário e o extra-orçamentário, e grupo 6, também resultado orçamentário e extra-orçamentário. Esses são os grupos que nós vamos trabalhar hoje na aula de encerramento mês 14. E, Marcos, nesse encerramento, são todos os sistemas, quer dizer, é trabalhado com todos os sistemas ou com um só? O financeiro ou o patrimonial ou os dois, como é que funciona? Em determinados lançamentos nós vamos trabalhar com os dois sistemas, né? Nós vamos começar primeiro pelas contas de receita e de despesa, e aí nós vamos trabalhar com dois sistemas, sistema financeiro e sistema patrimonial. Então vamos lá ver os roteiros contábeis para encerramento das contas do grupo 3, que é a receita, é a despesa, desculpa. Então vamos lá, olha, nós vamos fazer um débito na conta 522-330704, ajuste de sistemas contábeis, e um crédito nas contas dos grupos 3-3, despesa corrente, e 3-4, despesa de capital. 3-3 e 3-4 são contas do sistema financeiro, por isso nós vamos, para encerrar essas contas, nós vamos fazer primeiro este lançamento, utilizando a conta 522-330704, que é uma conta também do sistema financeiro, e serve para fechar esse lançamento dentro desse sistema. Junto com esse lançamento, com o comitante, nós vamos fazer o lançamento no sistema patrimonial, e aí no sistema patrimonial nós vamos debitar a conta 511-10 para as despesas correntes, 511-10 para as despesas de capital, e vamos creditar a conta 622-330703, que é a conta ajuste de sistemas contábeis não financeiros, e aí nós encerramos o lançamento do grupo 3. Então, tanto no sistema financeiro, passamos o saldo para o sistema patrimonial. Para as receitas, nós vamos fazer também dois lançamentos parecidíssimos. Primeiro, vamos fazer um lançamento lá no sistema financeiro, e aí a gente debita as contas 4, que são contas credoras, então nós vamos debitar a conta 411, 417, 4248, que é receita corrente intra-orçamentária, receita de capital e receita de capital intra-orçamentária. A contrapartida vai ser uma conta financeira de ajuste de sistemas contábeis, que é a conta 622-330704. Concomitante com esse lançamento, nós vamos fazer um lançamento lá no sistema patrimonial, apropriando a receita aí agora em contas de patrimônio, são as contas do grupo 611-10 e 611-20, receita corrente e receita de capital, respectivamente, e vamos debitar uma conta de ajuste de sistemas contábeis não financeiros, que é a 522-330703, e aí conclui-se, então, a transferência da receita do sistema financeiro para o sistema patrimonial. Transações dos saldos das deduções de receita. Bom, as deduções de receita também estão dentro do grupo 4, mas ela tem natureza invertida. Como ela é uma conta de dedução, ela tem uma natureza devedora. Então, para as contas de dedução, nós vamos usar a conta Adepto 522-330704, também ajuste de sistemas financeiros, contábeis financeiros. Vamos acreditar a conta 4,9, o grupo 4,9, aquilo que tiver saldo aí dentro desse grupo, que são as deduções de receita, e essa conta de dedução tem conta corrente, ela é detalhada pela conta 4, identificador de receita. Então, esse lançamento tem tanto no nível contábil, como no nível de conta corrente. E vamos passar esse valor que estava lá no grupo 4,9 para a conta 611,10, se for uma dedução de receita corrente, ou para a conta 611,20, se for uma dedução de receita de capital. A contrapartida é a conta 622-330703, ajuste de sistemas contábeis não financeiros, e com isso também a gente encerra as contas de dedução no sistema financeiro, e passa para o sistema patrimonial. Patrimonial. É isso, Caio. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente esfriou um pouquinho, vamos aquecer um pouquinho a nossa aula. Vamos fazer um exercício rápido, para ver como é que ficou a fixação do que você passou? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos à obra. Que tipos de contas serão utilizados para a transferência de saldos da receita, do sistema financeiro, para o sistema patrimonial? Opção A. Contas de ajuste entre sistemas contábeis e contas de resultado. Opção B. Contas de controle orçamentário e contas do sistema compensado. Opção C. Contas de controle financeiro e contas de controle orçamentário. A. Contas de controle financeiro e contas do sistema financeiro e contas do sistema financeiro e contas do sistema financeiro. Vamos chamar o Osasco. Como ficou a resposta, Osasco? A questão. Ah, Marcos. Certo. Então vamos lá. Tá ok. Ah, muito obrigada. É a mesma, não é, Marcos? Sim. Então tá ok. São contas de resultado e contas de ajuste entre sistemas. Perfeito. Mas, Marcos, você até agora falou do grupo 3 e 4. Quando você apresentou o material no início da nossa aula, você falou do grupo 5 e 6 também. Sim, sim. Então o que é isso? Eles também são encerrados? Sim, grupo 5 e 6 são contas de resultado e contas de resultado não passam saúdo para o exercício seguinte, então elas também, como o grupo 3 e 4, o grupo 5 e 6 também tem que ser encerrado. Vamos na tela ali dar uma olhadinha nos lançamentos? Vamos lá. Vamos lá. Encerramento das contas de variações passivas. São as contas do grupo 5. Começando ali pelas contas de variação passiva do sistema financeiro. Dentro do grupo 5 eu tenho contas de sistema financeiro e contas de sistema patrimonial. Então vamos começar primeiro pelas contas do sistema financeiro e aí vai rolar um negócio bem parecido com o que aconteceu para a receita e para a despesa também. Eu vou primeiro fazer um débito, uma conta de ajuste financeiro, que é a conta 522-330704 e vou acreditar as contas do grupo 5.1, resultado orçamentário, essas financeiras. Contas do grupo 5 são de natureza devedora, então para mim encerrar a conta eu encerro fazendo um crédito nela pelo saldo dela no mês 14, naquele saldo que encerrou o mês 13, esse é o valor que eu vou encerrar a conta. Paralelamente a esse lançamento, vou fazer um lançamento no sistema patrimonial e aí já vou debitar a conta de resultado direto. Aí eu não vou usar uma conta de receita ou de despesa lá no sistema patrimonial. Essas contas já são encerradas diretamente para a conta de resultado que é a conta 631, no caso aí eu estou tratando de variações passivas, então debito a conta 631, resultado do exercício e acredito uma conta de ajuste não financeiro 622-330703. Encerramento das variações ativas, contas do sistema financeiro. Para as variações ativas nós vamos fazer o seguinte, vamos debitar as contas 6-1 e 6-2, todas as contas analíticas que estão aí dentro do grupo 6-1 e 6-2, resultado orçamentário e extra-orçamentário, contas financeiras e vamos acreditar uma conta de ajuste financeiro 622-330704. Lá no sistema patrimonial, fechando esse lançamento, esse encerramento das contas do grupo 6, nós vamos fazer um débito na conta 522-330703, que é um ajuste não financeiro e vamos acreditar a conta 631, resultado do exercício, porque agora são variações ativas, né? Então essa conta 631 também é uma conta credora, então para elevar o saldo dela a gente faz um crédito. Encerramento das variações passivas, aí agora contas do sistema patrimonial. Então, de novo, nós vamos lá com contas do grupo 5, só que agora patrimoniais, e aí como eu estou dentro do sistema patrimonial, então eu não vou precisar mais utilizar as contas de ajuste entre sistemas. Então eu vou, para as variações passivas, debitar a conta 631, resultado do exercício, e acreditar as contas patrimoniais dos grupos 5-1, resultado orçamentário, e 5-2, resultado extra-orçamentário. Para as variações ativas, vai acontecer também a mesma coisa, eu vou fazer um débito nas contas 6162, resultado orçamentário e extra-orçamentário patrimoniais, e vou acreditar diretamente o resultado do exercício, que é a conta 631-0000, resultado do exercício. Ok? Esses são os lançamentos para encerrarmos as contas do grupo 5 e 6. Nós temos, então, uma atividade interessante, de fixação mesmo, desse material que o Marcos nos trouxe, que é uma atividade para fazer a identificação da contrapartida para receita e despesa, no caso do encerramento. Vamos lá, então? Mãos à obra? O exercício trabalha justamente esses lançamentos de encerramento de grupo 3, 4, 5 e 6. Então, vocês têm aí no material um elenco de contas, de ajuste entre sistemas, então são as contas 522 e 622, ao final 03 são contas patrimoniais, 04 financeiro, essas são as contas de contrapartida. Então, o exercício, você vai ter aí uma tabela, ele vai te dar um hall de contas, né? Um exemplo que nós tiramos aí no PPT, a conta 33190-9101, é uma conta do grupo 3, é uma conta do sistema financeiro, despesa de pessoal, tipo de saldo devedor. Do outro lado, você tem a contrapartida desta conta, né? E aí você vai ter que informar o código, o código da contrapartida, deixa eu passar aqui, isto, olha lá. Você vai informar o código que vai ser uma das contas do grupo 5 que estão na listinha que eu mostrei anteriormente, e você vai falar se essa conta da contrapartida vai ser debitada ou creditada. Este é o exercício, né? Para treinar, fixar bem essa parte de contrapartida, de ajuste, né? A utilização das contas de ajuste entre esses temas aí que vão ser utilizadas no encerramento do exercício. Ok, então vamos lá, bom trabalho, até já! Então, Marcos, você explica o exercício para a gente? Sim, vamos lá, vamos hoje. Por favor, obrigada. Bom, o exercício, como eu tinha dito na explicação, vocês teriam que estar apontando aí as contrapartidas para as contas que foram relacionadas aqui na esquerda da planilha. Então, vamos lá, para as contas do grupo 3, aqui o gabarito está resumido, né? Você tem várias contas aí do grupo 3, mas para todas elas, elas são do sistema financeiro, a contrapartida seria a conta 522-330704, e essa conta no lançamento de encerramento, ela é debitada, né? Contas 3 são contas devedoras, então eu encerro ela com um crédito, a contrapartida é um débito no grupo 522. Depois, eu vou ter lá no sistema patrimonial um lançamento na conta 51110, que é a despesa no sistema patrimonial. Então, ela é uma conta já do grupo, também do grupo 5, né? Sistema patrimonial, e aí eu teria, na contrapartida dela, a conta 622-330703, e essa conta estaria sendo creditada, né? Neste lançamento. Para as contas de receita, grupo 4, que são contas do sistema financeiro, a contrapartida é a conta 622-330704, e essa conta sendo creditada, debito as contas do grupo 4, que são credoras, e credito a conta 622-330704. No sistema patrimonial, que é o lançamento concomitante, eu vou ter lá a conta 61110. Para essa conta, eu vou ter como contrapartida a conta 522-330703, e essa conta sendo debitada. Cabe aqui uma explicação, no gabarito que vocês estão recebendo aí, ainda está figurando uma conta redutora do grupo 4, 9, e uma conta de transferência, uma conta de receita 417. Nós vamos passar para vocês o gabarito atualizado, infelizmente teve uma confusão aí nas versões dos exercícios, e acabou sendo fornecido para vocês um gabarito incorreto, e nós vamos estar passando o correto para vocês, ok? É isso, Cleio. Está ok. Aliás, Marcos, o gabarito correto já seguiu para os tutores, então eles já podem obter o gabarito correto sem essas duas imperfeições, essas duas incorreções. Mas nas aulas anteriores, nós estamos assistindo a apresentação de alguns municípios sobre o sistema Aldesp. Nós apresentamos, se vocês perceberam, nós apresentamos primeiro o município pequeno, que nos contou da experiência dele do Aldesp, depois o município maior que foi da aula passada, e hoje nós vamos ouvir São Bernardo do Campo, que é um município grande, que vai nos contar sobre a experiência dele do Aldesp. Então vamos lá, vamos ouvir. Música 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 O município de São Bernardo tem um sistema próprio, desenvolvido aqui mesmo no início da década de 80, esse sistema precisou ser ampliado em face do Aldesp, uma vez que ele tinha basicamente as contas necessárias para a contabilização dos relatórios exigidos pela lei 4320. Então nós precisamos, o município optou pelo desenvolvimento próprio, né, em face da complexidade, do tamanho do município, né, e aí nós começamos a desenvolver isso já há dois anos, né, desenvolver o sistema há dois anos, criar os campos próprios, né, os campos novos que o sistema precisaria para a contabilização no Aldesp, nós criamos esses campos, nós criamos uma parametrização desses campos com a contabilidade. Música No começo foi muito difícil a transposição, porque nós tivemos que analisar todo o plano de contas que o município tem, que ele trabalhava, que a contabilidade utilizava, e adequar tudo que existia dentro do plano de contas Aldesp. O pagamento foi a parte mais crítica que nós tivemos, foi o mais difícil, né, nós fazíamos, testávamos, tinha problema, voltava, tentava automatizar de novo. Música E hoje nós temos todo esse sistema transparente para o usuário final. Ele lê o registro, analisa o registro e contabiliza através de regras que nós temos, nós criamos mais de 1.200 regras até agora, e essa tendência é sempre aumentar. Hoje você tem uma visão da contabilidade muito mais ampla, você consegue detalhar, um detalhamento que não existia, pelo menos aqui no município de São Bernardo, nós não tínhamos essa riqueza de detalhes que a contabilidade voltada para o sistema Aldesp dá. Uma terceira etapa que a gente vai ter, que a gente tem esboçado e a gente ainda não começamos, ainda propriamente dito, o desenvolvimento, é a parte gerencial da Aldesp, que eu vejo que é uma coisa muito importante para a Prefeitura. Não é simplesmente o envio de arquivos para o Tribunal de Contas, mas sim uma ferramenta de gerenciamento para a Prefeitura de São Bernardo. E isso nós vamos fazer, e já está nos nossos planos, nós vamos implementar isso de tal forma que dê uma dinâmica maior para o departamento, coleta de dados muito mais rápidas, diretas, né? E isso nós vamos estar implantando. Tem algumas coisas interessantes do comentário de São Bernardo, né? São Bernardo é uma cidade grande, 800 mil habitantes, é uma cidade grande, né? Em termos de Brasil. E São Bernardo, são algumas coisas que eu queria destacar para você. Primeiro foi a questão da insistência, né? Quer dizer, eles perseveraram mesmo. O comentário da contadora que ela diz que eles fizeram o lançamento, não dava consistência, voltavam. Então, tem uma persistência. E a questão do investimento humano e de tempo, porque faz muito tempo que São Bernardo está no processo. E o comentário final, que muito embora com todo esse tempo, toda essa colocação de conhecimento humano no processo, São Bernardo vai entrar e pretende entrar na terceira etapa, que é a gerencial, que é o filé. Exatamente. Que é a mais importante, né? Já tem lá a base de dados, legal, está funcionando bonitinho, mas o que fazer com essa informação? E aí você precisa dar para o gestor ferramentas para analisar esses dados, né? Porque o gestor não vai ficar lá olhando conta contábil, detalhamento da conta, né? Ele precisa de uma ferramenta que dê para ele essas informações de uma forma que ele entenda, né? De uma forma razoavelmente rápida, né? Com certeza. Não dá para ficar dois, três dias que ele tem informação. Não, não, é verdade, né? Sistema bom, já dizia um especialista em segurança de sistema, que é aquele que faz o usuário trabalhar direito, né? É verdade. Então, tem que ser por essa linha aí. Mas, Marcos, então vamos prosseguindo na nossa aula. Eu vou te perguntar sobre a questão do saldo patrimonial. Como é que isso é processado no final, no mês 14? Sim, então, feito esses lançamentos, os lançamentos de grupo 3, 4, 5, 6, aí o contador já está preparado, né? Já está em condições de apurar o resultado patrimonial do exercício. Aí eu vou mostrar lá na tela os lançamentos. Então, vamos lá. Você tem aí, no resultado do exercício, ele pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser nulo. Se for nulo, você não vai ter lançamento nenhum, porque ele não afetou o patrimônio da entidade, né? Você tem um resultado zero. Caso seja ele positivo, nós vamos ter o seguinte lançamento. Vamos fazer um débito na conta 631, resultado do exercício, e um crédito na conta 241, 10, que é o patrimônio. Conta 241, uma conta credora, então, quando faz um crédito, você está me sinalizando que teve um resultado positivo, ou seja, você teve um aumento no seu patrimônio. Se o resultado for negativo, nós vamos fazer ao contrário. Vamos fazer um débito, reduzir a conta 241, 10, em função desse resultado negativo, a conta partida é a conta 631, onde nós apuramos o resultado do exercício, e aí eu faço um crédito nesta conta. Então, são esses os lançamentos aí de apuração, bem simples, né? É o fechamento de todos aqueles lançamentos que nós fizemos no grupo 3, 4, 5, 6. E aí fecha com esses dois lançamentos, ou resultado positivo ou negativo, aí dependendo da situação, vai entrar um lançamento ou outro. É isso, cara. Perfeito. Marcos, o seu xará Marcos de Castro tem umas dicas interessantes sobre o encerramento. Vamos ouvir? Vamos lá. O exercício financeiro, o encerramento, basicamente consiste em alguns procedimentos de natureza contábil para apuração de resultados e também para elaboração dos balanços da administração pública, bem como também preparar os saldos iniciais para o exercício seguinte. O que nós podemos dizer que, além do mês de dezembro, no caso do Aldesp, é destinado ainda dois meses contábeis que nós chamamos de mês 13 e mês 14. O mês 13, por exemplo, é um mês que fica aberta a contabilidade para fins de realização de diversos ajustes nas contas, encerramento de algumas outras contas de controle. Já no mês 14 é o período no qual os municípios, no caso os contabilistas, devem providenciar o encerramento para apuração dos resultados, encerrando algumas contas, principalmente aquelas contas da classe 3, despesas, e da classe 4, receitas, com a finalidade de apuração dos resultados, bem como a obtenção do saldo patrimonial. Quero dizer, como peculiaridade desse período, para vocês atentarem-se para os fatos de que as informações geradas pela contabilidade sejam realmente confiáveis, confiáveis e oportunas. Vou citar alguns exemplos para vocês que devemos evitar, por isso esse período de ajuste. Mês 13, mês 14, é o mês que também nós fazemos as inscrições dos Reza Pagar, encerramos aquelas contas de natureza financeira do cronograma de controle, do cronograma mensal de desembolso, e também a atualização das dívidas ativas, bem como as dívidas passivas. Quero chamar a atenção também, como peculiaridade, à questão do regime de competência nesse encerramento do exercício. Muitas administrações deixam de registrar suas dívidas, de forma que a informação acaba ficando distorcida nos balanços. Então, esse período de ajuste é importante para evitar que aconteçam essas situações. Para encerrar, eu apenas gostaria de lembrá-los quanto aos prazos de envio dos balancetes, tanto isolados como consolidados, que os gestores devem seguir rigorosamente as instituições do Tribunal de Contas, para evitar problemas de envio, de remessa. Então, tem um prazo específico que vocês devem atentar-se, e também como orientação. Estamos no momento em que as normas contábeis passam por grande evolução. Embora estejamos fazendo esse curso, para vocês falando do encerramento, os contadores, em especial, devem ficar muito atentos às normas aplicadas ao setor público, no caso da contabilidade, para sempre estar atendendo aos princípios contábeis. Interessante as observações do Marcos. Marcos, tem mais alguma coisa sobre o encerramento, de complementar? Sim, agora finalizando essas rotinas de encerramento, nós vamos ter os encerramentos das contas de controle. São aquelas contas que não vão passar saldo para o exercício seguinte. São basicamente as contas de controle orçamentário, de cronograma de desembolso, essas contas vão ter que ser encerradas. Então, vamos dar uma olhada nos roteiros para o encerramento. Primeiro, receita, previsão e arrecadação. Nós vamos debitar todas as contas do controle de receita, de previsão e arrecadação, contas de natureza credora. Então, tem lá a conta 2911, 29112, previsão inicial, previsão adicional. Tem as contas redutoras, de deduções a realizar, deduções realizadas, que é 1913, desculpa, e 19115. Nós temos ainda os créditos, aí vamos acreditar as contas devedoras. Aí eu tenho as contas 1911, 19114, que são receita realizada, e tenho as contas dedutoras lá do passivo, compensado 29119, 29113, anulação de previsão e anulação de deduções. Para as despesas, para o controle da despesa, de fixação e execução, eu vou debitar a conta 19119215, dotação reduzida, total ou parcialmente, ela é uma conta credora, está lá no ativo compensado, mas é uma conta de dedução, então ela tem natureza credora. Outra conta de natureza credora, dentro do ativo compensado, é a conta 192190109. Nós vamos debitar ainda, dentro do controle de despesa, de fixação e execução, as contas credoras, 29211, 29212, 02, contenção de crédito e crédito disponível, 2921205, reserva de dotação para empenhamento, e 29213, dotação utilizada. Contra a partida desse lançamento, vão ser créditos nas contas devedoras. Então eu vou zerar pelo saldo delas no mês 14, as contas de dotação inicial, dotação suplementar, dotação especial, extraordinária e acréscimos também de dotação. Tudo dentro do grupo 192.1. Para as contas de execução de despesa por empenho, controle de empenho agora, eu vou debitar as contas 19241, 0109, anulação, é uma conta de ativo compensado, mas também é dedutora, é uma conta redutora, então ela tem natureza credora, por isso eu vou debitar. Tenho as contas 29241, 0101, 0102, que são empenhos a liquidar e empenhos liquidados, e a contrapartida desse lançamento, vão ser créditos nas contas 19241, 0101 e 0102, que são respectivamente emissão e reforço de empenho contas devedoras. Programação de desembolso mensal orçamentário. Na mesma linha, vou pegar as contas credoras e vou debitar, então eu tenho lá as contas do grupo 29311, 0101, fixação inicial e alteração adicional de crédito, e vou creditar as contas 19311, que são contas de natureza devedora do controle da programação de desembolso orçamentário, então eu tenho lá o crédito indisponível, o disponível, o reservado e o empenhado. Cronograma de desembolso mensal das transferências financeiras a receber, outro controle que também nós temos dentro do Aldesp, que também não vai passar saldo para o exercício seguinte, também vou encerrar. Então na mesma linha, pego as contas credoras, debito pelo saldo delas ali no mês 14, vou ter débito das contas 29311, 0211 e 0212, que é o cronograma inicial e o cronograma adicional, e vou creditar as contas 19311, 02, que são cronogramas a receber e recebido, e o 29311, 02, 19, que é uma conta redutora de passivo com natureza devedora. Cronograma de desembolso mensal de transferências financeiras a conceder. Vou debitar as contas 29311, 03, 10, que são cronogramas de transferências a transferir, vou debitar também a conta 29311, 03, 20, que são transferências já efetivadas, transferências realizadas pelo órgão, e vou debitar também a conta 19311, 03, 39, que são deduções de transferências. A contrapartida desse lançamento vai ser crédito na conta 19311, 03, 31 e 32, que são transferências, cronograma de transferências inicial e adicional, dentro do controle de transferências a conceder. Outro controle que vai ser encerrado também, previsão do cronograma de desembolso mensal das transferências previdenciárias a receber. Vamos lá ver os lançamentos. Vou fazer débito na conta 29311, 04, 11, que é o cronograma inicial, e na 12, que é o adicional, contas credoras, estou encerrando com débito. Vou fazer um crédito agora nas contas devedoras desse controle, que são as contas 19311, 04, 10 a receber, 20 recebidas, e a conta dedutora de passivo, que é a conta 29311, 04, 19, vou acreditar encerrando este controle. Previsão do cronograma de desembolso mensal de transferências previdenciárias a conceder. Então vamos lá, débito na conta 29311, 05, 10 a transferir, cronograma ou cronograma transferido, 29311, 05, 20, e um débito também na conta de ativo, redutora, 19311, 05, 39, que são as deduções deste controle. Contrapartida desse lançamento, vai ser um crédito nas contas 19311, 05, 31, cronograma inicial, e na 32, cronograma adicional. Programa de desembolso mensal extra-orçamentário. Nós vamos encerrar este controle também. Então eu vou ter lá um débito na conta 2931201, cronograma de desembolso mensal, restituição de receitas e depósitos, e um crédito na conta 1931202, que é a programação indisponível, ou então, se ela já estiver disponibilizada, na conta 1931201, 02, disponível. Controle financeiro por dotação orçamentária do exercício. Vamos lá, você vai ter um débito nas contas credoras, 293131101, empenhos liquidados a pagar, a 02, que é empenhos liquidados e pagos, e na redutora, que é o saldo de adiantamento não utilizado, conta 19330109. Contrapartida vai ser um crédito nas contas 19313, 0101 liquidadas a pagar, 0102 liquidadas e pagas, e na 29330109, devolução de saldo de adiantamentos não utilizados. Encerramento das contas de ajuste entre sistemas. E aí nós vamos trabalhar agora com as contas 622330703, 04, e também 522330703 e 04. São as contas que nós utilizamos para fechar aqueles encerramentos de receita e despesa no sistema financeiro. Então agora a gente vai também encerrar todas elas. Elas não são contas de resultado, não vão passar saldo para o exercício seguinte, e aí elas estão sendo encerradas também no mês 14, uma contra a outra. São esses os lançamentos, Claire, de encerramento das contas de controle. A ideia é que no balancete fiquem somente as contas que vão passar saldo para o exercício seguinte. Também temos Franca. Vamos ver se Franca tem alguma consideração aqui para fazer. Vamos lá, Franca. Boa tarde. A minha dúvida é com relação a... Esse ano de 2010, na apostila de roteiros contáveis sugeridos, foi desdobrado a conta 29511, restos a pagar processados, que era uma conta sintética, ela passou a ser... Aliás, era analítica, passou a ser sintética. E foi desdobrado em restos a pagar processados inscritos no exercício, e restos a pagar processados acumulados em exercícios anteriores. A dúvida é a seguinte. Eu iniciando agora o exercício de 2010, eu vou ter que desdobrar esses restos a pagar que eu trouxe de 2009. Agora, a dúvida é a seguinte. Eu vou estar jogando ele no... Restos a pagar processados acumulados em exercícios anteriores, ou restos a pagar processados no exercício? Eu vou separar, já em 2010, o que é do exercício, exercícios anteriores, ou vai passar a ser tudo exercícios anteriores? Faça a palavra. No balancete de 2010, ela já figura como de exercícios anteriores. Não joga nada na inscrição do exercício, só vai ser utilizada no encerramento mesmo. Então, na abertura do exercício agora de 2010, você já joga tudo como restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, ok? Nós vamos ter uma entrevista agora muito interessante, mas primeiro vamos à nossa vinheta do Bate-Bola. O nosso entrevistado de hoje vai nos trazer algumas informações muito importantes, principalmente numa última aula do nosso curso. Porque ela é a última aula, mas não significa que as coisas acabam. Então, o nosso entrevistado de hoje vai nos trazer algumas visões do que o futuro nos reserva. É um professor, é o professor Vinícius Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da USP de Ribeirão Preto. Então, ele está aqui conosco para fazermos aqui nossa conversa. Portanto, inscrevam-se, que é muito interessante a participação de vocês. e eu acho que pode ser muito rica essa nossa conversa. Vamos lá? Boa tarde, professor. Boa tarde, Cleia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo de ordem. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Marcos. Prazer ver você aqui. A gente já teve aula com você lá no tribunal e eu fico bem feliz de ter você aqui hoje com a gente. O prazer é tudo meu estar aqui, inclusive da ousadia e do risco que vocês estão correndo de ter me chamado aqui para falar de algumas coisas meio preocupantes, meio interessantes. Mas é um prazer aqui estar batendo um papo com vocês. Eu acho que a gente pode começar assim de alguma coisa bem tranquila, né? Quer dizer, vamos fazer a pergunta meio padrão, eu acho. O princípio que norteia o encerramento, porque nós estamos trabalhando aqui com toda a questão da contabilidade pública e a aula da semana passada. E essa nós estamos tratando de encerramento de exercício. Então, o Marcos está trazendo para a gente como é que funciona o encerramento de exercício, o que o sistema UDESC solicita no encerramento de exercício. Então, a minha pergunta para você, Vinícius, é o princípio que norteia o encerramento de exercício na atividade privada, não na pública ainda. Na atividade privada. Ok. Eu acho que essa questão é relativamente simples de ser respondida. Acho que todos os contadores, os administradores, economistas, todo mundo que mexe em contabilidade tem uma razoável noção que a parte básica é a partir de competência. Ou seja, nas entidades privadas é necessário que nos balanceitos, nos balanços finais, trimestrais, anuais, todos os ativos, passivos, receitas, despesas, sejam todos eles contabilizados e apropriados pelo regime de competência. Ou seja, a gente olha os fatos econômicos, independente desses fatos terem passado pelo caixa neste momento ou no passado, ou virem a passar lá na frente. Ou seja, a gente precisa entender o que aconteceu para contabilizar e não somente olhar no caixa, nas entradas e saídas de caixa. Então, esse é o balizador principal na hora de se encerrar os balancetes, os balanços anuais e assim por diante. Para a gente ter uma noção que os ativos passivos estão razoavelmente contabilizados, os seus valores aproximados, aproximadamente corretos, e principalmente as receitas e despesas, para a gente ter uma visão mais, do ponto de vista mais econômico, do desempenho das entidades privadas. É basicamente isso. E o que isso tem a ver com o encerramento no setor público? Minha resposta vai ser um pouco viesada para o lado das entidades privadas. Quando a gente começa a perceber que nesses últimos anos a contabilidade privada está se aproximando da pública ou vice-versa, dependendo do ponto de vista, a gente começa a entender que muitos dos princípios e das formas das empresas se enxergarem em seus eventos econômicos, suas gestões ativas e passivos estão começando a transpassar um pouco para a contabilidade pública. Isso é interessante porque algumas novidades vão aparecer. Ou seja, você estava falando desse monte de débito e crédito para fechar todos os balancetes, mas no fundo o que está por trás são coisas semelhantes para saber o desempenho tanto financeiro, econômico, entre aspas. Agora a gente vai conseguir ampliar isso porque a gente vai ter que, de certa forma, para o setor público, aplicar esses mesmos princípios para ativos, depreciações, verificar eventuais, por exemplo, títulos que são lançados pelos municípios, estados, que têm preços de mercado, que são negociados por aí. Eles podem ter um impacto diferente do que são, não só fazer a contabilização pela curva, mas dependendo, eles podem ter valores de mercado. Então vai ser importante determinar o controle, aonde que eu vou olhar esses valores de mercado. Então é um pouco dessa realidade empresarial que vai começar a vir mais para a contabilidade pública. Esse, pelo menos, o meu ponto de vista. Eu comentei com o pessoal quando eu apresentei você que você vai trazer visões de futuro, do que está nos esperando nessa área da contabilidade pública. E sobre essa questão, tem a questão das normas internacionais de contabilidade pública. O que você pode conversar conosco, trazer para a gente sobre isso, Vinícius? O Brasil está passando por um momento muito interessante em termos contábeis. Começou com a introdução dos IFRS, das normas internacionais de contabilidade para as empresas privadas, que a partir da 11.638, foi uma grande revolução tanto na prática contábil quanto na filosofia de gestão empresarial, de gestão contábil. E isso ainda está em ebulição, ainda é muito novo. E, ao mesmo tempo, isso está chegando para a contabilidade pública. A gente já tem as dez primeiras normas internacionais para o setor público já editadas, traduzidas. Então, essa realidade também vai chegar e já está chegando por força de lei e por outras pessoas estão chegando nos municípios, nos estados e assim por diante. Então, é interessante, porque todo esse arcabouço conceitual dessas novas normas de contabilidade, eles são muito calcados no entendimento da racionalidade econômica que está por trás, que está subjacente dos fatos, dos eventos, dos motivos de se emitirem títulos, de captações, de se fazerem investimentos e assim por diante. Então, no meu entender, é interessante, porque força a barra para o contador, ele deixar de ser um contador operacional, um bookkeeper, um guardador de livros, para a paceta uma mentalidade mais de controller. Ou seja, ter uma noção mais econômica das coisas, uma noção global daquilo que ele está fazendo e do impacto daquilo para os outros entes que estão ligados. Então, é interessante, porque isso demanda, primeira coisa básica, inglês. Tem que saber inglês, porque essas normas todas são editadas no exterior e a linguagem, a língua oficial é inglês, tem as traduções. Tem que ter uma pequena noção de economia, uma pequena noção de mercados, como é que os entes se relacionam. Quando a gente pensa para os entes públicos, eles também são entes que se relacionam no mercado. O país emite título de dívida, os estados podem fazer isso, os precatórios são negociados. Então, essas coisas todas, no meu ponto de vista, é interessante, porque força a nossa profissão a se desenvolver de uma maneira meio não... Meio forçada. Meio forçada, meio rápida, mas é interessante, porque, no meu ponto de vista, está mostrando que o seguinte, a nossa profissão está começando a ter uma valorização profissional muito mais interessante, deixando de som um pouco mais o aspecto operacional para mais um aspecto de inteligência contábil. Eu gosto de falar esse nome, porque é onde as coisas nascem, as informações estratégicas para a gestão, tanto das empresas quanto das entidades públicas. É interessante o que você está falando, porque o contador brasileiro, ou público, ou privado, ele é acostumado a seguir regrinha. Você tem muita regra da Receita Federal, para depreciar, é veículo, é cinco anos, não sei o que, é cinco anos, e as normas internacionais elas não têm regrinha, tem conceito. 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 Então, você vai depreciar, mas não tem tempo de depreciar, você tem que ver a vida útil econômica daquele bem. Exatamente. Então, vai forçar o contador a pensar, ele vai ter que se socorrer de outras áreas, se relacionar para poder estimar o tempo de vida útil do determinado bem, como é que ele vai depreciar aquele bem, e não ficar seguindo regras. Esse é que é o grande lance dessas normas internacionais. O cara vai ter que parar e pensar, não dá para ficar, não, vamos lá, ver a regrinha, ver qual que é e faz o que está na regrinha. Se é, se representa a vida útil do bem, se não representa, não tem problema. Estou cumprindo a regra e ponto. Isso está mudando. A gente tem um termo que hoje está muito famoso no nosso meio, que é a essência sobre a forma, que é o princípio, que para mim é muito mais importante que a competência, mas é para a emazia da essência sobre a forma, ou seja, a essência econômica, ela precisa estar representada nos demonstrativos contábeis. Independente de juridicamente, ela poder ter uma forma diferente. O exemplo clássico do setor privado também são os leasings, os arrendamentos financeiros, que na sua forma jurídica são arrendamentos, onde o arrendador detém a posse, tem a propriedade, mas economicamente, isso se transfigura em duas operações. é uma aquisição de um ativo, um ativo de longo prazo, com todas as transferências dos riscos e benefícios embebidos nesse ativo, e por outro lado, a assunção de uma dívida no passivo por estar financiando esse ativo. Então, até então, a gente, juridicamente, esse ativo é do banco, do arrendador, não. Não, economicamente, não. é a entidade que adquiriu aquele bem. Ela vai usufruir de todos os benefícios e vai arcar com todos os riscos. E para fazer isso, vai ter que pagar essas dívidas. Então, é uma visão distinta das coisas. E isso, do exemplo do arrendamento, é o mais clássico, mas a gente pode passar para todas as outras naturezas. Você estava falando aqui de depreciação, essas coisas, né? A gente, antes, olhava na tabelinha do fisco para ver qual é o tempo de vida que o fisco assente que você deprecia. Conceitualmente, significa, não, qual é o tempo de vida útil econômica, que pode ser até diferente do tempo da vida útil física. Se eu compro uma máquina para usar para os 5, 6 anos, e depois eu vou passá-la para frente, para mim, ela vai ter uma vida econômica de 5, 6 anos. Pode ser que ela dure 15, 16. Então, a gente precisa enxergar essas coisas. A gente costuma falar que com a contabilidade internacional, para os dois, público e privado, a contabilidade deixa de ser do contador, e passa a ser da empresa ou do ente público. Porque precisa haver uma interação muito grande, desde as pessoas que mexem com os ativos, das pessoas, das tesourarias, das pessoas. Então, é um negócio absolutamente complexo. Fica muito interessante, porque é uma tentativa de representar economicamente o que acontece com aquela entidade. Mas é complexo, é difícil, é um belo desafio. Eu ia comentar com você, nós estávamos conversando lá atrás agora, e você fez um comentário que eu achei muito interessante, e eu não vou saber repetir, até porque a minha formação é só advogada, então eu não vou saber, mas eu vou arriscar, você vai se lembrar, que você estava comentando daquele prédio público que passa a ser subutilizado, desse foco. Um dos conceitos principais, uma das, eu não gosto de chamar de normas internacionais, eu gosto de chamar de guias de interpretação, porque, como você falou, não existem regras, mas olha, pense assim, um deles, um dos principais na contabilidade privada, que a gente chama de impairment test, test impairment, ou então, teste de recuperabilidade de cursos, ou teste de, é, recuperabilidade de cursos. Então, na vida privada, basicamente o seguinte, se eu tenho um ativo, a empresa, a gente parte da previsibilidade, que aquele ativo foi adquirido para gerar benefícios futuros, ou seja, benefício em última instância, fluxo de caixa, futuro. Se, eventualmente, esse potencial futuro de geração de fluxo de caixa, ele tem um declínio, de uma forma que é considerável, razoavelmente irreversível, ou seja, eu tenho uma perda econômica neste momento, que vai impactar em diminuições de entradas de caixa no futuro. Quando a gente pega esse conceito e traz para o setor público, pode ser mais complexo, porque nem todos os ativos do setor público, eles estão aí para gerar fluxo de caixa, mas eles estão aí para gerar serviços. Que é a riqueza do município. Que é a riqueza do município. Então, quando se faz um investimento, por exemplo, num prédio, numa rodovia, alguma coisa, o que se espera que aconteça? Que aquilo gere potencial de serviço. E a mesma coisa, se eventualmente acontece alguma coisa que implica numa queda desse potencial de serviço no futuro, isso significa para o município, para a entidade pública, uma perda de valor. Por quê? Mudou a realidade econômica daquele momento que houve aquele investimento, aquele desempenho, as licitações todas para fazer aquilo lá. Então, de certa forma, o município acabou perdendo econômicamente hoje, que vai significar uma diminuição de potencial de prestação de serviços no futuro. Então, no caso, você tinha falado de repente um prédio que por algum motivo a localização ou uma condição geográfica, física, ele deixa de ser utilizado, ele começa a ser subutilizado, ou seja, é uma capacidade instalada que foi feita, foi instalada para gerar um determinado volume de prestação de serviços que não mais vai ser. Ou seja, foi um investimento que não mais vai ser recuperável por serviços. Se a gente conseguisse monetizar serviços em receitas, ele fala, olha, fiz um investimento, eu não vou ter receita suficiente para recuperar o meu investimento. E para o setor público é a mesma coisa, talvez mais complexo porque monetizar serviço vai ser mais mais difícil do que monetizar receitas de vendas de serviços, produtos e assim por diante. Mas a tendência é essa. A tendência é essa e eu ouso que é uma tendência irreversível. ela chegou aí, está chegando um pouquinho e a gente não vai ter muito como fugir dessa história. Então, isso é um desafio, eu gosto de enxergar isso como um desafio, não como uma fragilidade. Ah, não, eu não sei o que eu vou... Não, é um desafio. A gente tem que correr atrás. E, professor, nessas mudanças todas, então, são duas perguntas. O nosso contador público, seja de que esfera for, você entende que ele está preparado para isso? Isso é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, e as faculdades, as universidades? Estão preparadas para isso também? Tá, vamos lá. Eu queria aumentar um pouco a pergunta, não ficar só limitado ao contador do setor público, mas ao contador em geral. porque o contador, o setor público ainda é uma especialização. Na média, a gente tem mais ou menos uns 900 cursos de graduação em contabilidade no Brasil, espalhado por aí. A gente tem alguns estudos da USP, lá da nossa faculdade, que a gente vem mapeando conforme essa vinda dessa nova filosofia de contabilidade, normas internacionais de contabilidade. Como é que o país está refletindo isso ou se o país está preparado? Então, infelizmente, de uma forma genérica, a gente pode falar, olha, o Brasil como um todo ainda não tem preparado seus profissionais contábeis de uma forma adequada para ser controle, para encarar isso daqui, essa nova filosofia de uma forma mais adequada. E aí, o gancho para a sua segunda pergunta, por quê? A culpa não são dos profissionais, do meu ponto de vista, a culpa são das instituições de ensino superior, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Então, a gente não está se vangloriando, mas em São Paulo, pela própria característica, pelo PIB, pelo mercado, está muito concentrado. Aqui é onde, normalmente, a gente tem o embrião dessas novidades. Aqui no Centro-Sul e depois espalhando, indo para Brasília, Nordeste, e assim por diante. Então, ainda tem uma carência muito grande de adequação de estruturas curriculares, das instituições de ensino superior, formadoras de computadores e, melhor ainda, formadores de controles, que eu acho que esse é o nome mais interessante. Mas a boa notícia é que é o seguinte, a gente está no olho do furacão, então as coisas estão mexendo, elas estão mudando, então a gente está começando a ver reações, mesmo que meio tímidas, meio um pouco devagares, mas a gente está começando a ver algumas reações muito interessantes. A gente estava comentando lá fora que os participantes às vezes acharam complicado essa parte do Aldeia, esse negócio de lançamento e tal, mas o buraco é bem mais embaixo. A parte complicada justamente é essa que ele está passando agora, que está chegando agora, que é essa adoção dessas normas, desses conceitos internacionais de contabilidade e aplicar esse negócio do ente público. E isso é que vai demandar um esforço muito grande do contador, a nível de especialização. Sem dúvida. Especialização, porque esse tempo que ficou parado, agora vai pesar. Vai pesar para você entender o conceito e para entender o conceito disso, você tem que ter uma base conceitual boa, senão você não consegue nem saber do que o cara está falando na norma, não é verdade? Exatamente. A gente costuma falar que accounting follows economics, ou seja, a contabilidade ela vem a reboque da economia. Então, o conhecimento econômico mínimo é fundamental para a gente entender as coisas para poder representá-las, porque na verdade esses relatórios contábeis todos, tanto de identidades privadas e públicas, o que elas são? Uma tentativa de representação, são modelos que tentam representar de uma forma mais adequada possível as coisas que acontecem. Então, quando essas normas internacionais, o que elas fazem? Elas vêm interferir diretamente nesses modelos de representação. Então, o que a gente está passando é por um salto de qualidade dos modelos de representação. Só que para dar esse salto, não só o salto patrimonial, mas esse salto de qualidade, a gente precisa ter um salto de qualidade a partir de onde? Da educação. As coisas todas, no meu ponto de vista, nascem. E você está falando, eu fico pensando assim, porque eu já tive oportunidade de comentar aqui que a minha origem é município. Então, e eu, pessoalmente, tenho um carinho muito especial por municípios. Isso, tudo que a gente está comentando aqui, esse novo papel faz com que a administração pública, o administrador público, aquele que está dentro do município e permanece dentro do município, ele está começando a ter nas mãos exatamente as ações de gestão do município. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? O município deixa de estar tanto à mercê deste ou daquele administrador, na medida em que as regras de gestão, as informações para uma boa gestão começam a ficar disponíveis. Exatamente. Isso me dá muita alegria, quer dizer, são passos pequenos e tudo mais, mas eu acho que o caminho é por aí. Eu acho muito legal esse ponto de vista, porque, os gestores passam, os profissionais passam, mas a inteligência de gestão ela não pode passar, não pode se deixar aí na mão tanto de internos como de terceirizados. Isso é uma coisa, é como se fosse o know-how, o patrimônio intelectual de gestão do município. Isso é uma coisa fundamental, que tem um valor muito grande, ainda não está nos balanços, mas um dia a gente chega lá. Professor, temos aqui um município querendo conversar conosco, é Jaú. Pois não, Vamos ouvir? Então, vamos ouvir Jaú. Boa tarde, boa tarde, Vinícius, boa tarde, Ayr Marcos. A minha pergunta até é uma questão assim de ponto de vista, uma parte já acabou de dizer o professor Vinícius, eu tenho participado de alguns cursos também, o Congresso da USP, encontro de professores, e a gente vê que a questão da contabilidade pública, ela é pouco trabalhada. O CRC tem inúmeras palestras de desenvolvimento profissional, mas a gente vê que 98, 99% dessas palestras focam na contabilidade comercial. O Congresso da USP, embora tenha uma linha, a gente tem lá o Val Mouros Lons, que é um apaixonado da contabilidade pública, que deram os trabalhos, livros nessa área, mas mesmo assim, grande foco também ainda para a contabilidade comercial. Nós vamos lá, tive lá presente no ano retrasado o professor Vinícius em Ribeirão Preto, encontro de professores da área pública, de contabilidade, mas praticamente nada de contabilidade pública. Eu particularmente sou da área pública, gosto muito, da área pública. E nós estamos vendo aí que o Tribunal, com toda a dificuldade desse curso das reclamações, a gente entende acertos e falhas, isso é uma coisa natural e normal, mas está começando esse trabalho, porque eu acredito assim, como disse aí, nas próprias faculdades, não se formam os contadores. Quando muito, até por obrigação da legislação, o que se tem em duas aulas de contabilidade ou num semestre ou num ano, não dá para aprender tudo. É impossível o cara ter base em contabilidade pública. Então se forma a contabilidade, o contador comercial, o aluno acaba não gostando. A gente vai falar de planejamento público, ou o cara acha que é o fim do mundo. Por quê? Eu não sei se é uma questão de levar essa informação, de criar esse hábito para os alunos. Então a minha pergunta seria basicamente, o que fazer? E essas entidades representativas, o que pode fazer para melhorar essa situação? De fazer com que tenha mais qualificação, forme mais pessoal voltado para a área pública, porque senão nós vamos chegar a um ponto, eu não sei se falta profissional também que queiram dar palestra, queiram participar dessas atividades da área pública, ou se é porque é mais atrativo, ou rende mais, é mais rentável, a contabilidade comercial. Até, eu acho que assim, quando se fala de contabilidade, nós não podemos estar presos e atrelados ao lançamento contábil, nós temos que ser, ajudar o gestor, ajudar o prefeito, em termos de município, o pessoal, o controller. Fazemos lá um caso agora lá do Rio de Janeiro, quanto não está custando para tirar aquele lixo lá, não vão contar a dignidade das pessoas. Será que ficaria mais caro ter feito 100 casos e tirar esse pessoal de lá? Fora todas as outras partes que tem ali, da questão de gente enterrada num lixo lá. Será que isso não faltou o planejamento e até poderia ter aproveitado um pouco mais do pessoal, da contabilidade, do setor de planejamento? Então, não sei, estou achando que nós estamos muito atrasados na área pública. O que nós podemos fazer? O que você acha, na sua opinião, que deve ser feito daqui para frente para tirar esse atraso, se é que isso, de fato, existe, na minha opinião, sim? Faça a palavra. Legal, bela pergunta. Eu comecei as respostas com um pequeno depoimento. Ah, não. Quando eu me formei lá na USP, a última disciplina que eu fiz foi de contabilidade pública. Eu tinha tentado fazer três vezes, mas eu larguei, porque eu não conseguia entender aqueles sistemas todos, não o sistema, mas a forma que era ensinado de se decorarem os lançamentos sem entender o porquê daquilo tudo. Tanto que a última que eu tive que fazer, se não me formava, foi contabilidade pública. Fui lá, me debrucei um semestre, decorei tudo aquele negócio, passei, tudo bem. Depois que eu comecei a mexer com o setor público, eu comecei a entender, eu falo, pô, mas tem uma racionalidade muito grande. Depois a gente estudou um pouquinho toda a legislação pública dos sistemas, ela é absolutamente avançada. É de 64. 64. Ela é absolutamente avançada. Meu ponto de vista para tentar te responder é que é o seguinte, é um sistema de formação muito interessante, mas ele nunca foi dedicado ao ensino do jeito não de decorar, não de fazer o que hoje o sistema faz, mas do porquê daquilo lá. Porque é uma ferramenta de gestão fantástica, você tem orçamento, você tem realizado, você vê as variações, você tem o efeito no patrimônio, é fantástico. E aquilo lá, quer dizer, tem a ferramenta. no meu ponto de vista que falta ainda, que vem faltado e que falta ainda, são profissionais dessa área que vão para a parte acadêmica e ensinem, não a parte mecânica. A parte mecânica a gente rapidinho aprende, sistema, tem que saber o que está no sistema, mas é o porquê daquilo lá, a racionalidade daquilo lá. Então, e realmente, do meu ponto de vista que você falou, não é, não tem uma dedicação as faculdades não tem uma dedicação importante para a contabilidade pública. A vantagem de hoje é que é o seguinte, chegando a contabilidade internacional para o setor público, tende a essas coisas ficarem mais próximas, mas mesmo assim, ainda tem uma especificidade muito grande de todos os sistemas, da parte pública, que para mim o que falta é o entendimento de como as coisas afetam. desde um orçamento até chegar, por exemplo, num impérmite de um prédio público, no porquê disso daqui. Você pode tirar coisas interessantes porque você tem implicações desde a parte política de inunciação, dos processos, licitações, até eventuais problemas que ocorrem no período decorrente de investimentos de períodos anteriores. Então, para mim, o que falta um pouco são acadêmicos, acadêmicos ou professores, não necessariamente acadêmicos no sentido estrito, mas que passem essa noção, entre aspas, para a molecada que está na faculdade ou até a molecada mais velha que está na faculdade. Eu acho que isso falta. E é uma, do meu ponto de vista, é uma realidade no Brasil. Não há dedicação necessária para isso porque talvez, acho que realmente possa ter alguma coisa mais em termos de rentabilidade para outros setores que podem, possam falar mais alto. Então, eu concordo com você e eu sou um acadêmico, então, muitas das minhas respostas têm um viés de tentar resolver na parte de educação, na parte de educação básica ou até na parte de educação superior. Então, acho que é nesse plano que a gente consegue começar a resolver essas coisas. Porque se vier só do gestor não adianta. Vem imposta de cima não funciona. Isso tem que estar embebido dentro da gente, enraizado dentro da gente. E o papel dos educadores, acho que fundamentalmente é esse. Com certeza. Tem outra coisa interessante também, eu lembro quando eu fiz também ciências contábeis, a disciplina contabilidade pública ensinava o orçamento. Era o orçamento. Tinha nada de contabilidade. Então, você empenha, você liquida, depois as fases da execução da despesa, contabilidade não tinha. E se você pegar hoje, até literatura mesmo, de contabilidade pública, você abre a página orçamento. Entendeu? A contabilidade mesmo não é tratada. Não é tratada. Então, fica esse vácuo aí, esse espaço em branco aí que não tem que ser preenchido. E agora, como disse o professor, é irreversível. E passa pela educação, não tem jeito. Tem que ser por aí. O presidente Prudente também quer conversar com a gente. Vamos lá. Vamos lá, presidente Prudente. Boa tarde a todos. Meu nome é Aderval Costa, sou da cidade de Irapuru. Estamos aqui com um grande número de participantes. Eu vou antes de entrar no campo, eu peço até desculpa ao professor Vinícius. Às vezes, eu posso ter um pouquinho de dificuldade em externar o que eu quero extrair dele. Então, vamos fugir um pouco da parte mecânica e vamos para dentro do porquê. Devido às normas internacionais faladas pelo professor Vinícius, a contabilidade pública no Brasil segue, desde o seu primórdio, com a lei 4.320, a filosofia contábil francesa. Então, eu pergunto, a essência desse segmento de pensamento contábil está ultrapassada, na opinião do professor Vinícius? Com as novas regras surgidas pelo sistema EUDESP, qual a metodologia ou filosofia contábil que vamos seguir? Seria a americana ou ainda outras formas de pensamento europeus? Faça a palavra. Obrigado. Pois não, Aderval. Obrigada, Aderval. Legal. Boa pergunta, Bela Saia Justa. Vamos ver se consigo te ajudar. Quando a gente pega a filosofia que está por trás as normas internacionais de contabilidade, é uma filosofia não só americana, na verdade, ela é anglo-saxônica. Ela vem entre seus primórdios na Inglaterra, nos Estados Unidos, por tabela, por ser colônia, etc. Mas é uma filosofia onde as coisas são entendidas não no que está escrito, ao contrário do que era no sistema francês. No que era no sistema francês. É um sistema onde as coisas começam a se entender a partir dos usos, dos costumes, das interpretações, que as interpretações mudam conforme os ambientes mudam. Os ambientes não só econômicos, mas culturais, sociológicos, e assim por diante. Então, o que a gente está fazendo, no meu ponto de vista, não é botar uma descanteio, acho que são coisas complementares. Porque a parte mais antiga, que é muito bonita da lei, antiga, que é ela mais formal, na verdade, no meu ponto de vista agora, ela está sendo complementada com outro ponto de vista de interpretação das coisas. Então, não é uma ou outra, acho que as duas no conjunto fazem com que a soma dos dois seja maior do que a primeira. Esse é o meu ponto de vista. Agora, com relação ao sistema lá de vocês, eu passo a bola para você que não é a minha especialidade. Relacionado ao Aldesp, o Aldesp também vai estar se adaptando a tudo isso. O Aldesp, na realidade, é o que eu digo, o Aldesp é um sistema de captação, um dos módulos do Aldesp é a captação de dados contábeis. A contabilidade está acontecendo lá no órgão, não é no tribunal, ele está remetendo isso para o tribunal. Então, essas normas, esse movimento todo que está acontecendo vai afetar a contabilidade do município lá. São as práticas dele lá. Isso vai estar vindo para o tribunal? Vai estar vindo para o tribunal. Vocês sabem que saiu já o plano de contas nacional. E aí tem um cronograma de adaptação para municípios a 2013. Esse plano de contas nacional já vem com uma outra filosofia aí por trás, com um enfoque patrimonial, que nunca foi dado na contabilidade pública, que sempre foi um enfoque orçamentário. Então, esse negócio de patrimônio, você está preocupado se aquele bem que está lá no ativo, se ele tem capacidade para gerar fluxo ou para gerar serviço, só passava batido. Nunca foi. Esse plano de conta já vem voltado para isso. Então, o tribunal vai se adaptar a esse plano e isso vai atingir o município lá, porque aí, independente do tribunal, o município também vai ter que adotar. Marcos, eu vou só fazer um comentário com você, até por uma questão de ordem mesmo. Quer dizer, você tem todo esse plano de contas novo que vai acontecer, você tem todos esses conceitos internacionais que estão chegando e, a partir daí, o município tem o tratamento na sua própria contabilidade. O Aldesp, ele vai captar informação do que o município gerou a partir dessas regras todas. Então, não é que o Aldesp faz alguma coisa para o município fazer, é o contrário. É o município que vai ter uma adaptação. Então, o que o Aldesp for adotar de filosofia, vamos dizer assim, é exatamente o que chegar porque vai ser o que o município vai estar fazendo. É isso. Sim, é isso, é isso. Porque, se eu não me engano, na ideia do CFC, hoje ele tem as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Agora, com a tradução das normas internacionais, essas normas brasileiras vão ser remoduladas para estar atendendo, para ser harmonizada com as normas internacionais. Isso está afetando o contador lá. O CFC é o órgão fiscalizador da profissão do contador, não é do tribunal. Entendeu? Então, o tribunal é lógico. O Aldesp vai acompanhar tudo isso. Porque tem que acompanhar, porque ele vai ter que fazer isso lá. Ele vai ter que captar as informações. Exatamente. E agora, eu vou me permitir fazer uma coisa. Eu vou me permitir fazer uma pergunta para os dois. E o advogado fazendo pergunta para a gente. Se prepara, Marcos. E é o seguinte, como o nosso ouvinte pode se preparar para essa mudança? Estou falando assim, na prática. Está todo mundo aqui nos assistindo, estamos sabendo das novidades, das coisas todas que vão acontecer. e qual é a sugestão para que eles comecem a se preparar para isso? Vamos lá, Vinícius. O Conselho Federal de Contabilidade, nesses últimos anos, ele tem sido muito interessante para a nossa profissão, porque ele também foi bebido dessa visão de ter uma visão diferente, uma visão de controle, não de só, de bookkeeper, de guardador de livros. Então, ele tem fomentado não só cursos, mas material, e a partir do momento que para o setor público ele começou a endossar os pronunciamentos do CPC para a profissão contábil, de certa forma, dando uma forçada de barro, ele começou a forçar que isso seja executado pelos profissionais de contabilidade, pelos contadores. Mas, não foi só falar, olha, você tem que fazer isso agora, o CFC e o sistema CFC de todos os conselhos regionais de contabilidade, eles têm desenvolvido vários cursos, cursos presenciais, vários cursos à distância, eu sei aqui que tem vários convênios para fazer curso à distância com a FIPCAF, com a USP, então, eles têm fomentado esse tipo de curso, então, acho que não é só, eles não estão só feitos as normas e falam, não, se viram para fazer isso, não, eles estão começando a dar boas condições para que isso seja feito, e, de novo, não é uma coisa que vai vindo uma hora para a outra, então, isso tem que, aos poucos, devagar, de novo, eu acho que, para mim, ensino, educação, é uma parte, não tudo, mas é uma parte fundamental, porque nessa mudança toda, não é só a mudança técnica, mas é a mudança de filosofia, do entender da coisa que está sendo mudada, e essa parte é complicada, porque mexe com aspectos culturais, coisas que a gente conhece, com valores já, bastante, mas só para resumir, eu acho que essa parte dos sistemas, de Conselho Federal de Contabilidade, e os conselhos regionais de contabilidade, para mim, eles estão começando a funcionar, já vem funcionando, e estão começando a ficar cada vez mais, mais relevantes para ajudar esse sistema, para o outro lado, agora, opinião minha própria, aos próprios entes públicos, pelo próprio interesse deles, não são fomentadores de cursos, como esses daqui, que a gente trabalha esse bate-papo. Sim, mas na área pública, o Vinícius falou do CFC, e na área pública nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, temos outros tribunais de contas, como o exemplo de São Paulo, que está dando esse curso, que tem esse viés pedagógico aqui, como o doutor Sérgio falou, não é? E nessa parceria de tribunais e Secretaria do Tesouro Nacional, o enfoque é esse, preparar, porque a gente tem, claro, no grupo de planonização de procedimentos contábeis, isso é claro, que carece de formação técnica, de habilitação profissional, de capacitação, tanto é que o Tesouro, a Secretaria do Tesouro faz diversos cursos, ciclos, abrangendo todo o ciclo de gestão, e eles estão aí pelo Brasil e o Tribunal de Contas também está, nós estamos encerrando esse PGG e já vamos começar uma sequência de outros cursos, é lógico que quando saindo a norma, esses cursos vão ter que mudar um pouco, hoje a gente está muito nesse negócio operacional, a gente vai ter que começar a fazer curso para discutir esse negócio, esses conceitos, para amadurecer, para deixar isso claro na cabeça do contador, porque se ele não tiver isso claro na cabeça, ele não consegue executar nada. Vai ser muito interessante. Nós temos Guaratinguetá para conversar conosco, então vamos lá. Pessoal, a gente fica feliz na realidade de pelo menos entender agora que a contabilidade pública ela passa também a toda essa transformação e tenta trazer alguns indicadores da contabilidade privada para a parte pública. A gente fica, acho interessante porque realmente eu acho que a administração pública ela tem que ser entendida não com o objetivo de ter lucro, mas o objetivo na realidade de realmente ter indicadores, ter ferramentas de gestão e eu acho que a contabilidade é o segredo. Então o Sistema UDESP ele é inteligente exatamente porque ele traz todos os dados primários, mas a minha pergunta seria o seguinte, quando o Sistema UDESP vai começar a trazer indicadores? Esse é o primeiro dado, porque para mim o que vai medir uma cidade são os indicadores. Você medir lá na ponta, medir se o ensino está bom, você tem que conversar com o aluno, medir se o serviço prestado pelo serviço público é bom, tem que medir lá no usuário. Então eu queria saber quando que o Sistema UDESP pensa em trazer indicadores e quando que no nosso caso, principalmente no meu caso, quer dizer, eu administro uma sociedade de economia mista, onde a gente faz uma contabilidade, a gente compra no sistema público, presta conta no sistema privado, então é muito interessante esse misto. Mas a minha pergunta é o seguinte, se tem um prazo, uma previsão de implantar o Sistema UDESP também numa sociedade de economia mista? Então são duas perguntas, quando que vão se implantar todos os indicadores do Sistema UDESP e quando que tem uma previsão de implantar também o Sistema UDESP numa sociedade de economia mista? Faça a palavra. Veja bem, o UDESP, ele já tem uma parte voltada a planejamento, agora sim, os indicadores não são bem do UDESP, o indicador é o indicador que a gestão municipal incluiu na sua peça de planejamento, então o UDESP está pegando isso também, criou um padrão para essas peças de planejamento, porque veja, você não tinha indicador nenhum, para fazer o planejamento o cara já não sabia, os órgãos não dominavam muito essa questão de conceito, o que é um programa, o que é uma ação, e aí também para estabelecer indicadores para verificar o cumprimento desse programa, dessa ação, então era mais complicado ainda. Então o UDESP já pede isso, tanto é que teve o PGG de planejamento, não é? Então assim, o indicador não é do UDESP, o indicador é da gestão lá, ele vai me falar, e vai passar isso para o tribunal, olha, eu tenho isso, eu quero ampliar minha rede de saúde, meu número de atendimentos, e para isso eu vou construir esses hospitais, meu indicador vai ser número de leito, sei lá, olha, eu quero pavimentar, então eu vou ter lá um indicador de quilômetro pavimentado, ou eu quero ampliar minha rede de educação, de alunos, e aí vou ter lá o indicador vai ser número de aluno na escola, quer dizer, esse indicador é o município que vai passar para o UDESP, não é? E aí nós vamos avaliar lá no tribunal, a ideia do UDESP é o quê? Dar tempo para o auditor focar no resultado, né? Mudar um pouco o foco da, voltar a fiscalização para o resultado, para avaliar o resultado da gestão, que hoje a gente, o tribunal ainda não tem muito tempo para fazer isso, né? Por conta dessa sistemática toda aí de recebimento de documentos e tal, isso com o UDESP está mudando, e aí vai surgir tempo para o auditor ir lá e verificar isso, mas o indicador é do município, né? Agora, os dados contábeis que o município manda para o UDESP e os indicadores, dá para fazer uma cruzada e verificar como é que caminhou? Porque aí você tem o que ele planejou e o que ele executou. Mas o município consegue fazer isso hoje? Sim, 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 ele já tem que fazer isso hoje, porque ele já tem que fazer um PPA, ele já tem que ter uma LDO, no PPA ele tem que falar para mim, é uma peça de planejamento de médio prazo, ele já tem que me falar quais os programas que ele quer executar nesse médio prazo, quais são os indicadores, quais são as metas que ele tem que atingir nesse determinado período de tempo. Então, é ele que vai fazer isso lá. O UDESP já está preparado para captar isso. o que está faltando é um amadurecimento desses conceitos para que esses indicadores sejam bem feitos. É difícil, tem coisa na administração pública que é difícil, porque você tem despesas que é de manutenção, que é despesa corrente e tal, para você estabelecer indicador para mensurar aquele negócio é meio complicado. Mas por outro lado, não. Exatamente. mas para obras, essa parte de investimento aí é mais tranquilo. E isso já está aí pronto, o UDESP já está captando essa coisa. Tem que amadurecer na ponta mesmo. E o UDESP pretende, o que Guaratinguetá conversou conosco, de começar a fazer esse controle para as economias mistas? Então, a gente ainda não tem um prazo para incluir as economias mistas independentes, porque a lei de responsabilidade fiscal ela cria empresas dependentes e independentes. As dependentes já estão na UDESP porque elas são obrigadas. As independentes, por enquanto não. Por enquanto não, eu ainda não tenho um prazo para saber quando é que elas vão também entrar e passar a prestar contas via UDESP. E professor Benício, só para a gente encerrar, esse sistema híbrido das economias mistas, ele sofre interferência com essas normas, com esses conceitos internacionais que vêm chegando, porque é híbrido, não é? Tem um pouco público, um pouco privado. Eu entendo que vindo as normas internacionais, elas vêm sobre o mesmo prisma. Então, de certa forma, Vai facilitar um pouco a vida deles, né? Elas convijam. As duas vão estar falando a mesma linguagem. Então, eu acho que para tirar os indicadores, para haver comparabilidade de performance, não só econômico, mas performance, entre aspas, social, se esses indicadores foram misturados, eu acho que vai ser mais simples, porque elas vão estar falando a mesma linguagem. Então, a distância delas começa a diminuir. Eu tendo a enxergar que elas começam a se conversar mais fácil, começam a se entender melhor. Não deixa de ser uma boa notícia. Professor, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a sua gentileza de estar conosco nessa nossa última aula para nos trazer as novidades futuras. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter provocado bastante gente, porque a realidade é essa, não é nada fácil, e todos nós profissionais da área de contabilidade, especificamente, a gente tem um desafio muito grande e a responsabilidade é de vocês, lembra? A gente está por aí dando curso, batendo papo e para mim, educação, ensino é fundamental para resolver não só a questão, mas as questões importantes do nosso país. Com certeza. Ok. Então, agora retornamos à nossa parte final, da nossa última aula. Então, nós temos aqui a professora Débora Tristão, que vai comentar um pouquinho, vai trazer um pouquinho para a gente as informações de um resumo dos procedimentos que devem ser adotados no encerramento. Vamos lá ouvir a professora Débora? O mês 13 é um balancete de encerramento parcial. Então, o que deve ser feito nesse balancete? A primeira coisa que tem que ser feita é a reclassificação da fonte de recursos, ou seja, passar a fonte de recursos do exercício para a fonte de recursos do exercício anterior. Fonte 0 para a fonte 9. Outra coisa que deve ser feita no balancete do mês 13 são todos aqueles ajustes que não foram efetuados durante o exercício. Por exemplo, ajuste da conta de contratos, ajuste da conta de convênios, ajuste de dívida ativa, atualização de dívidas passivas, enfim, todos esses ajustes que não foram realizados anteriormente. Depois, tem que se fazer o ajuste da conta de controle de restos a pagar. Bom, e como eu vou fazer todos esses lançamentos? Vocês vão encontrar isso na nossa página do Aldesp, no link plano de contas, né? E lá vai ter roteiro contábil sugeridos 2009. Também para o próximo exercício de 2010, também vai ter um contêiner contábil sugerido para 2010. Você vai encontrar esses lançamentos de ajuste nesses roteiros. Balancete do mês 14. O balancete do mês 14, ele é mais simples ainda, porque ele se trata do encerramento final. Esse balancete é para encerrar as contas de resultado e apurar o exercício, ou seja, encerrar as contas do grupo 3, 4, 5, 6 e apura o resultado do exercício, levando esse resultado para o patrimônio. Depois disso, eu vou encerrar o quê? Vou encerrar as contas de controle orçamentário que não vão levar saldo para o próximo exercício. Preste atenção, o balancete do mês 14 só admite esse tipo de movimentação, ou seja, movimentação de encerramento. Por quê? Porque se você tentar encaminhar um balancete que tenha algum outro lançamento que não seja de encerramento, o sistema Aldesp rejeita e seu balancete nem é armazenado. Você tem que pedir a exclusão do mês 13 para fazer os lançamentos no mês 13, que não sejam encerramentos. Mês 14 é só encerramento. Interessante e importante, né, Marcos? Tem mais alguma coisa? Para dar um resumo aí do encerramento mês 13 e mês 14, né? Agora veja, é absolutamente importante que o contador para avaliar se esse balancete dele está atendendo às determinações do tribunal, ele tem que ter esse balancete antes de encaminhar isso para o tribunal. Não pode ocorrer da empresa gerar o arquivo, mandar para o tribunal e aí ele fica sabendo que tem inconsistências, porque o Aldesp barrou, não aceitou. então, o que deve acontecer? Ele receber esse balancete de encerramento, né, mês 13, mês 14, conferir esse balancete, ver se os ajustes que deveriam ser feitos no mês 13 foram feitos, que são ajustes de restos a pagar, controle de adiantamento, convênio, auxílio, subvenção, reclassificação de fontes de recurso, do dígito inicial da fonte, todos esses ajustes foram feitos ou alguns outros ajustes que tem a ver com dívida ativa, dívida passiva, conciliação bancária, que são outros aspectos inventário para ver essa questão do patrimônio, tanto a questão qualitativa quanto quantitativa também do patrimônio, para ver se isso está tudo redondinho para poder mandar o balancete. Ora, essa remessa, ela tem, para o Aldesp, ela tem um prazo, não é, Marco? Então, não seria interessante os contadores ou as prefeituras estabelecerem com as empresas um prazo de entrega disso para as prefeituras com tempo suficiente para ser analisado e só ser remetido a partir do ok ou do município. Tem que ter um fluxo aí, a partir do prazo que o tribunal dá lá, para trás, para trás, exatamente, esse é o ideal, esse é o ideal, olha, eu tenho até tal data para mandar isso para o tribunal, então até tal data você... Chegar aqui antes. A gente gera aqui o balancete, a gente confere, vê se está tudo certo e aí depois remete para o tribunal. Até para dar tranquilo. Mas o que a gente está vendo lá no tribunal é que não acontece bem isso não, as empresas geram o XML e mandam para o tribunal e aí espera para ver o que acontece e aí vem. E você não acha isso perigoso para o contador que é o responsável por esse material? Sim, nessa, perigoso porque vai gerar um retrabalho, né? É, é. Nós tivemos agora em 2009 algumas experiências do tipo. Ela falou ali no final que o mês 14 ele aceita só uma movimentação de encerramento, as contas 3, 4, 5, 6. E aí que acontecia? Muitas coisas que tinham que ser ajustadas no mês 13 ou contas que deveriam ter ser zeradas no mês 13 não foram. E aí passou o balancete do mês 13 aí veio o mês 14 e aí o sistema rejeitou a informação olha, tal conta tem que estar com saldo zero. Aí o que acontece? Eles dizem ah, tudo bem vamos zerar o saldo aí zerava o saldo no mês 14 mesmo fazia uma movimentação aí mandava aí o balancete era rejeitado rejeitado novamente porque aquele grupo de conta não aceita a movimentação no mês 14. Aí tinha que então voltar, olha anula, rejeita o balancete do mês 13 e para ele gerar novamente entendeu? Para depois quer dizer era um balancete que deveria ir e acabaram dois balancetes mal dor de cabeça. E isso passa pela prefeitura a prefeitura que demanda a empresa para poder corrigir. Sim, sim ou às vezes a empresa mesmo acaba entrando em contato com o tribunal às vezes da maioria das vezes acontece isso a gente não tem contato com a prefeitura tem contato com a empresa e às vezes pode ocorrer até a própria contabilidade da prefeitura não saber o que está acontecendo Sim, sim toda essa parte fica na mão de uma empresa que está interagindo com o tribunal para fazer a correção para poder mandar o balancete então é o que você falou tem que ter um fluxo aí para o contador validar essa informação antes dela ir para o tribunal Marcos Marcos tem aqui a nossa última atividade da nossa última aula então vamos mãos à obra então essa nossa atividade é bem isso que nós estamos conversando ela é uma atividade em que os alunos vão receber um balancete do mês 13 e que devem identificar as contas que precisam ser encerradas e efetuar o lançamento é bem interessante é o que nós estamos falando até agora o trabalho vai ser feito em duplas e vocês terão uma hora para realizar essa atividade então tem bastante tempo eu acho que dá para fazer um trabalho tranquilo e na sequência a gente vai conversar para poder tirar as dúvidas certo Marcos tem alguma explicação a mais não não é bem isso aí então está ok bom trabalho e até já então eu vou pedir para o professor Marcos começar a fazer a resolução da atividade e nesse meio tempo se alguém quiser conversar conosco nós estamos à disposição para discutir esses resultados vamos lá Marcos vamos lá então é o seguinte naquele balancete nós tínhamos alguns grupos que tinham que ser encerrados começando pelo encerramento das contas de controle de receita no balancete nós tínhamos a conta 19111 2911 e 19114 então o primeiro lançamento aqui no gabarito seria esse débito das contas 19111 e 19111 nesse caso está sendo debitada porque ela está credora nosso município lá teve um superávit de arrecadação então essa conta de receita realizar virou por conta desse superávit então ela está sendo debitada junto com a conta 29111 2 mil reais 20 mil reais a contrapartida 19114 22 mil reais e aí nós encerramos com esse lançamento o controle orçamentário da receita outro controle que precisaria ser encerrado é o controle orçamentário da despesa por dotação aí nós temos as contas 29211 crédito disponível temos a 292302 que é o crédito liquidado e a conta de dotação inicial 19111 então o lançamento seria débito das contas 29211 29213 e as contas correntes respectivas a dotação utilizada e a conta 19211 que é o crédito disponível uma conta devedura ela estaria sendo debitada que a dotação inicial desculpa ela estaria sendo creditada seguindo outro lançamento seria o encerramento do controle orçamentário da despesa por nota de empenho aí eu estaria nós estaríamos fazendo o lançamento na conta 292410102 que é empenhos liquidados no valor de 15 mil reais e um débito e um crédito na conta 192410101 emissão de empenhos no valor também de 15 mil reais encerrando este controle outro controle controle orçamentário da despesa por cronograma de desembolso aí nós vamos lá para o grupo 293 e 193 nesses grupos nós vamos encerrar as contas 29311101010102 valor 20 mil reais e 5 mil reais a contrapartida seria a conta 1931110104 então repetindo o lançamento débito da conta 2931110101 20 mil reais e crédito das contas 19311101010101010104 5 mil e 15 mil reais depois disso nós teríamos os lançamentos de transposição para apuração do resultado então aí nós faríamos o encerramento da receita grupo 4 debitando em 22 mil reais creditando a conta de ajuste entre sistemas 622 330704 e em conjunto com esse lançamento fazendo a transferência lá para o sistema patrimonial aí debitando uma conta de ajuste patrimonial 522 33 0703 a crédito da conta de receita lá no sistema patrimonial que é 61110 o valor de 22 mil reais esses lançamentos mesma coisa para a despesa aí pegaríamos o grupo 3 creditando 333901101 que era o que tinha aí no balancete débito da conta 522 330704 ajuste entre sistemas financeiros e lá no sistema patrimonial um débito no grupo 511 na conta 51110 que é a despesa no sistema patrimonial e um crédito também no sistema patrimonial na conta 622 330703 15 mil reais também ainda na apuração do resultado patrimonial do exercício nós vamos encerrar as contas 5 e 6 aí no caso eu só tenho a receita e a despesa no sistema patrimonial então são essas contas que eu teria que encerrar então vou debitar a conta 611 receita a contrapartida vai ser a conta de resultado 63110 e vou encerrar também a conta de despesa no sistema patrimonial que é a 51110 e contra a conta de resultado também 6310 então para a despesa o valor 15 mil reais o lançamento para a receita 22 mil reais feito esses lançamentos eu tenho condições de apurar o resultado e aí eu já tenho o resultado apurado na conta 631 esse resultado é de 7 mil reais então debito a conta 63110 e credito a conta 24110 que é o patrimônio no valor de 7 mil reais porque nós apuramos um resultado positivo feito a apuração de resultado eu encerro as contas de ajuste de controle entre sistemas que são as contas 622-33-0703-0704 e 522-33-0703-0704 jogo uma contra a outra então vou fazer um débito na conta 622-33-0704 um crédito na conta 522-33-0704 de 15 mil reais e na 622-22 mil reais e no sistema patrimonial vou fazer um débito na conta 622-33-0703 no valor de 15 mil reais e um crédito na conta 522-33-0703 no valor de 22 mil reais e aí eu encerro meus lançamentos do mês 14 só ficam no balancete só as contas que vão transferir saldo para o exercício seguinte era essa a resolução do exercício deixa eu te fazer uma pergunta Marcos pela sua experiência no tribunal esse mês 14 ele traz muitos problemas do Aldesp traz na medida sim que os órgãos não atentam principalmente para os ajustes que tem que ser feitos no mês 14 no mês 13 desculpa porque o mês 14 como a Débora falou na dica dela ele restringe a movimentação de vários grupos então eu não posso mexer em contas do grupo do ativo disponível do passivo entendeu ele é bem restrito aos ajustes e aí o que acontece se o órgão não fez os ajustes no mês 13 deixou passar saldo para o mês 14 aí ele vai rejeitar rejeita o balancete por conta disso então a dificuldade no mês 14 é mais em função daquilo que não foi feito no mês 13 entendeu e aí se tenta fazer no mês 14 não faz porque o sistema rejeita e fala olha essa conta não pode ser movimentada nesse mês entendeu mais com relação a isso entendi bom de qualquer maneira nós estamos aqui abertos para interação os nossos amigos devem ter feito os exercícios e devem estar razoavelmente tranquilos com ele porque de qualquer maneira permanecemos aqui como hoje novamente eu vou falar que é a nossa última aula nós temos que ter algumas informações sobre a certificação e para isso nós vamos contar com a nossa amiga da Fundap que já esteve aqui outras vezes conosco a Maria Isabel Sanches boa tarde Isabel tudo bem? boa tarde a todos como a Claire acabou de falar eu vou explicar hoje para vocês o passo a passo para vocês imprimirem o certificado mas antes eu gostaria de frisar novamente das requisitos para certificação vamos lá bom como vocês sabem é permitido apenas uma falta e é necessário ter realizado pelo menos três atividades no ambiente virtual do curso e o prazo para vocês realizarem essas atividades encerra hoje à meia noite bom com relação a certificação vamos lá o certificado para vocês imprimirem o certificado é necessário que vocês acessem o sistema da Fundap que é o sistema capacitação então para isso digite no digite a http dois pontos barra barra capacitacão ponto sp ponto gov ponto br em seguida digite o seu usuário e a senha é o mesmo que vocês utilizam para acessar o ambiente virtual do curso em seguida clique em certificado clique no nome do curso clique no nome do curso clique em avançar vocês visualizarão o certificado e por último clique em imprimir bom o certificado estará disponível para impressão apenas a partir do 19 do 4 ou seja segunda-feira que vem a partir de segunda-feira que vem acesse o nosso sistema utilizando a sua senha e o login de acesso ao ambiente virtual do curso e imprima o seu certificado bom mas como hoje é o último dia de aula do curso eu gostaria de me despedir de vocês eu acho que o curso foi muito produtivo espero que ele realmente tenha contribuído para a melhora da eficiência do trabalho de vocês eu também gostaria de aproveitar para agradecer aos docentes tutores o papel de vocês foi muito importante no andamento desse curso e vocês estão de parabéns e obrigada é isso o ambiente virtual estará disponível ainda por mais 4 meses vocês podem acessar assistir as aulas de novo imprimir o material e se ainda tiverem alguma dúvida escrevam para a gente a partir do ambiente virtual que estaremos lá para ajudar vocês é isso Laíra obrigada Isabel então vamos ouvir um pouquinho sobre ainda falando de ambiente virtual que a Isabel está falando vamos ver o que nós podemos consultar em termos de conteúdo desse quarto é décimo quarto mês então vamos lá não saiba mais nessa última aula finalmente nós chegamos ao levantamento do balanço geral essa era a intenção do curso nós partimos de uma abertura do exercício partindo de um balancete do ano anterior fizemos várias execuções simulamos várias operações durante o exercício e chegamos agora à conclusão do exercício com o levantamento dos balanços e demonstrativos então tem todo o esquema de como fazer esse procedimento como levantar esses demonstrativos utilizando-se a codificação ao DESP inclusive no módulo 6 vocês encontrarão toda a parte esquematizada de utilização desses códigos para a elaboração desses demonstrativos e anexos inclusive do balanço financeiro do balanço patrimonial e das variações patrimoniais todo esse material de apoio para a elaboração desses quadros vocês encontrarão no capítulo 6 disponível no ambiente virtual do curso eu convido novamente e mais uma vez a que todos consultem esse material porque eu acredito que será de grande valia para vocês na execução dos trabalhos de vocês boa sorte a todos e até um próximo curso ou um próximo encontro é isso aí então a dica foi dada para que vocês consultem o ambiente virtual conheçam o conteúdo do material que foi montado lá especialmente para vocês como eu já falei bom estamos encerrando mas antes do nosso encerramento temos algumas pessoas muito importantes para conversar com vocês e a primeira dela é o Paulo Massaro que é o coordenador do projeto Audesp então ele veio até aqui para conversar um pouco conosco e dar as suas palavras de encerramento boa tarde eu já deixo uma palavra aqui de conforto que é o seguinte vocês já são vitoriosos por estarem saindo da sua zona de conforto da sua sala da sua prefeitura da sua câmara e estarem aqui neste curso porque nós sabemos que o processo de aprendizado é um processo difícil é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente sabe nosso dia a dia fazer os nossos lançamentos ali na contabilidade no planejamento na área de prestação de contas do que vir aqui aprender e aprender uma tarefa aqui uma atividade que nós sabemos que não foi fácil desde o início do projeto Audesp e também aqui durante este curso eu vi todas as aulas e não tiro a razão de todos estarem até num certo ponto estarem falando assim não estou entendendo nada disso aqui não sei para que estou aqui neste curso mas você mesmo que falou isso aí ou pensou assim não vai poder pensar e retornar na sua casa hoje no seu ambiente de trabalho daqui em diante falando que isso essa atividade foi em vão foi muito importante porque no mínimo mesmo aquele que é um advogado que trabalha na área administrativa trabalha ali com o setor de contratação de sistemas que direta e indiretamente está trabalhando com algo relacionado a prefeitura área de planejamento área de execução orçamentária vai saber que minimamente tem que um sistema não basta falar assim um sistema de contabilidade pública contratado para fazer as atividades estar adequada ao sistema Audesp um projeto básico ou um termo de referência falado genericamente desta forma minimamente vocês já saberão que o sistema de contabilidade para ser contratado tem que ter no mínimo essas atividades este conhecimento e é dessa forma que com certeza vocês terão retornado com esse proveito com esse conteúdo obrigado pessoal obrigado Paulo muito obrigada mas nós temos também mais uma pessoa muito importante que com certeza vocês vão se relacionar bastante se já não se relacionam é da escola de contas do tribunal de contas do estado de São Paulo a Silvana de Rose boa tarde Silvana boa tarde Clare boa tarde a todos eu quero agradecer a presença de todos nesse curso e na pessoa dos operadores de câmera que estão aqui conosco no estúdio que tiveram a paciência todas as vezes de nos lembrar que temos que olhar para a câmera não temos que olhar para a TV é na pessoa deles que foram pacientes e que também são vitoriosos que eu quero agradecer a todos aos professores aos âncoras aos monitores do tribunal que estão aqui na sala aos monitores e técnicos de vídeo que estiveram em todos os polos a todos que participaram executando aqui por essa parceria inédita por meio da Secretaria de Gestão Pública Fundap Cepam Fundação Vanzolini que executaram com maestria todo esse nosso recurso inédito para as videoconferências temos tantos eu posso até esquecer de algum não gostaria de falhar com ninguém mas saber que realmente foi um passo vitorioso de todos nós esperamos que não seja só esse que seja a primeira semente de tantos outros PGGs e de outras turmas que nós possamos ter lá na Escola de Contas como não poderia deixar de ser estamos todos à disposição de vocês e até aproveito esta oportunidade de ouro para falar a vocês que já na próxima semana teremos turmas em Campinas para o Aldéspo Operacional onde vamos continuar tratando desta matéria porque eu sei que muitos vão sair do curso e agora sentir a necessidade de multiplicar com outros colegas de trabalho então teremos em Campinas em abril em maio lá na própria Escola de Contas em agosto nós vamos ter em Presidente Prudente e em São José dos Campos sempre o nosso curso de Aldéspo Operacional que começou o ano passado e que tem duas turmas além disso também quero deixar o convite a vocês para outros cursos da Escola de Contas pregão eletrônico por exemplo para todo o pessoal de licitações e contratos para que a gente possa até melhorar as contratações do sistema de contabilidade daqui para frente pois bem não posso deixar de agradecer a Secretaria de Educação que nos cedeu toda essa infraestrutura da Rede do Saber Secretaria da Saúde e com isso deixar mais uma vez que essa semente que foi plantada aqui germine por isso eu quero pedir a vocês todos que estão aí que vão ter horário e espaço para preencher o relatório de avaliação desta aula e de todo o curso eu quero lhes pedir um favor especial preencham com carinho todos os quesitos de avaliação como a gente já costuma falar na escola e que posso repetir para alguns a quem já nos conhecemos se vocês gostaram do curso divulguem entre os seus pares se acharam que tem algum defeito aproveitem o questionário e nos ajudem com todas as suas dúvidas sugestões construtivas para que a gente possa melhorar sempre para vocês e é agradecendo a toda a parceria especialmente você que teve a paciência e a oportunidade de estar conosco que eu quero me despedir colocar todos nós à disposição e desejar a todos muito boa sorte que Deus abençoe a nós todos e que possamos nos encontrar muitas outras vezes obrigada obrigada Silvana são palavras muito boas essas que nós ouvimos sobretudo a questão dos cursos que estão em aberto para que o pessoal possa também aproveitar mas um outro parceiro muito importante dessa nossa atividade aqui foi a Fundap e para falar pela Fundap nós estamos aqui com a Laís Macedo que é a diretora boa tarde Laís boa tarde tudo bem com vocês tudo bem com vocês aí nas salas onde estamos vendo tanta gente que enfrentou tanto tempo dentro das salas de aula e que eu soube que o curso realmente foi um grande sucesso portanto estão todos de parabéns e de parabéns o Tribunal de Contas cuja iniciativa é realmente extraordinária porque esse curso faz parte de um programa de gestão governamental que tem vamos dizer cujo modelo é de educação continuada isso significa que vocês vão ter outras oportunidades como já ouvimos aqui e que essas oportunidades são importantíssimas para que agregando valor agregando conhecimento vocês tornem a organização também uma organização que aprende e uma organização que vai responder seguramente com maior eficácia com maior efetividade as nossas demandas nós cidadãos que dependemos do tribunal para muitas e muitas ações então mais uma vez aos tutores que souberam tão bem conduzir esse processo a vocês alunos que participaram intensamente aos docentes cuja qualidade realmente foi comprovada em cada aula eu dou os meus parabéns desejo que realmente a gente volte a se encontrar e que essa oportunidade de estudar e de trabalhar junto e seja repetida muitas e muitas vezes dentro desse programa do tribunal de contas do estado Paulo parabéns e parabéns a todos obrigado obrigado Laís e Marcos estamos terminando as suas palavras eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos deu saúde para estar enfrentando essas seis aulas essa jornada agradecer aos meus superiores no tribunal de contas que me confiaram nessa tarefa dois deles estão aqui o Paulo a Silvana o Maurício que está lá no tribunal o doutor Sérgio quero agradecer a confiança que foi depositada em mim de estar aqui agradecer aos alunos que me aguentaram aqui essas seis aulas e a gente está parando por aqui como vocês viram tem um roteiro de cursos que a Silvana passou na semana que vem o pessoal de Campinas a gente já se vê por lá perfeito se Deus quiser perfeito bem de minha parte eu agradeço a todos foi um processo muito interessante aprendi muito professor Marcos e agradeço ao tribunal e agradeço a Vanzolina e a Fundap pela confiança nesse papel que me foi dado para vocês eu espero que esse curso tenha aberto perspectivas e com certeza um futuro profissional e um desenvolvimento profissional de mais qualidade e dentro daquilo que o Vinícius comentou hoje os controllers né quer dizer os nossos contadores mudando o papel e começando a atuar mais ativamente no planejamento da gestão municipal muito obrigada e um abraço para vocês muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.